Ai, caralho, acho que se escalou do caralho. Resurgência. Sobrevivem pro seu time poder remobilizar. Elimine alvos pra trazer eles mais rápido. Você é o líder da equipe. Marca um ponto de aterrissagem. Que aí? Terrassinho? Parou. Parou? Mano, o Cafadinho já estamos aqui, não parou, a gente vai chegar muito atrás. É. Agora eu to pulso, sabe que era do Thor. Quero ela. Inimigo chegando na AO. Alvos da caçada identificados. Acaba com eles. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Nossa, ótimo. Estação de compra aliada chegando. Caralho, já tenho quase dinheiro pra comprar uma caça. Então... Estação de compra aliada. É de falar que arma eu não estou encontrando. É, eu achei... Uma... Média aqui. Pra não dizer ruim. Guardião inimigo ativo. Pentex. Beleza. Olha, tem um cara aqui. Descertado! Média aqui. Ah, não fiz uma feira. Não fiz uma feira. Mano... Tem mais de um, viu? Ae porra, derrubei. Estou utilizando pra derrubar o maluco. Tem cara aqui pra trás também. Aqui. Ai, que vacinal. Movimentação aqui. Tá bem aqui, mano. Movimentação ali. É, não. Vou animar. Deu até dó do maluco agora, hein? Não caiu, mano. Ah, mano aqui não. Deu. Tinha mais um aqui pra baixo, hein, mano? Ali, ó. Ai, 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 ai. Cadê vocês, mano? Ai, caiu, mano. Meu Deus, que merda. Tô com uma arma boa, cara. Cadê ele? Seu colega está remobilizando. Muito bem. Mais um quadro. Mosquitos de um lá em. Ainda tem gente do seu esquadrão fora da zona segura. Os inimigos mobilizaram vocês. Os inimigos. 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 Vazou. Os inimigos. Peguei um aqui em cima, mano, mas tô com mais 2. Eles mobilizaram o Arqidu. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Drone bom inimigo na área. Tem uma caixa de armamento chegando. Vivaço! Quase que eu pego o cara. Tem reforço chegando na área. Da puta. O cara está ali embaixo. O cara passou aqui do lado agora. Ah, nas minhas costas. Não, tem dois ali. Tem dois aí. Eu não me pergunto. É. O cara está ali em casa. Vocês ficaram nos filmes? Precisa a sua pasta. Só os quatro. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Suprimentos abistados. Estou tomando bala agora. Nossa senhora. Melhor não vir aqui não. Já estou contigo aqui. Tem placa também. Aqui tem uns loot. Você está perdendo o terreno. Agilize! Nada muito bom até então. Tem gente aqui. Ei, já que você acha? Vou ver o papo. Atenção! Ainda tem companheiros fora da zona segura. Está vindo aqui eu estou achando. Tem reforços chegando na área. Não sei também. Eu acho que tem gente aqui. Inimigo chegando na A.O. Boa mapa. Marca o resto do esquadrão no mapa. Boa caçada. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Os inimigos mobilizaram o Botier. Peguei uma. Tem mais. Com certeza. Ai! Deslipe me mirando aqui. Cuidado. Está do fundo. Eu nem vi de um que fala. Nossa senhora tem uma placa. Placa? Pior que eu também. Eu ia falar que placa eu tenho, mas não tenho porra nenhuma. Eu entro aqui a gente. Agora eu tenho que receber. Esqueci minha. Tem uma placa. Eu tenho uma caixa de blindagem aliada aqui. Lá, eu tenho importa. Não, vamos lá. O para só é o cara. Bom trabalho! O inimigo está chegando. Quina de dispersão hostil detectada. O inimigo está chegando. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Resurgência quase acabando. Mas vale a pena. Estão aqui fora. Abração. Central de Cureato, cacete! Apenas! Apenas! Um monte de amarelo. Apenas! Comenta aqui! Apenas facilmente! Táמ�PM! Apenas facilmente! O inimigo está em cima! Apenas gratuita. Que o inimigo está na terra. Apenas facilmente! Se é que está em cima! Ninguém vai perder! Então... Vou acabar o brother aqui. Será que o cara vai reviver, mano? Vai vir aqui, ó. Boa, mano. Estou batendo. Bateu no retiro. Cancela isso. A resistência já era. Tem mais segunda chance. Faltam 25. Boa, cara. Caixas de suprimentos reabastecidas. É melhor se equipar. Cuidado. Essa área é perigosa. Está só campeando esperando os amigos voltarem. A agulha não vai se juntar. Se não, não vai se juntar. Se não. É melhor se juntar. A agulha não vai se juntar. É melhor se juntar. Alvos definidos! Ao trabalho! Porra, mas peraí, é que fudeu, hein, malandro? Ah, já quero aqui, já quero aqui! Acertado! Matei um! Cuidado! Ah, só isso! Peguei, peguei! Continuem assim com as eliminações! Pressionem! Viu um cara caindo aqui, mano, agora foi! Deve estar na água! Cuidado! Essa área é perigosa! Caralho, essa foi ninja, viu? O cara atrás, eu nem vi a caminha! Estou ligado! Tem gente de todo lugar! A zona segura está longe! Melhor começar a avançar de uma vez! Ali, ó! Quase caiu vários, mano, e não caiu nenhum! Eu não vou parar aí, mano! Já, já sai daí, fi! Esse é adiante! Que pariu, velho! Peguei! Tem um fundo, eu acho! É! Já volta, já volta! Ah, filha da puta! Caralho, caralho, essa tava indo bom, mano. Ah, vacilo. Bora. Bora.